galera mais um vídeo da Hot Wheels aqui no canal e hoje a gente vai abrir os novos lançamentos de 2024 Hot Wheels Wacerverse então aqui nós temos novos personagens olha só esse Esqueleto o He-Man galera o desafio do like de hoje é vocês tentarem deixar o like até o He-Man derrubar o Esqueleto desse dragão no três hein galera um dois três e tem que ter de deixar o like se inscreveram olha eu carrinho desse Hulk Homem de Ferro gente olha essa Mulher Maravilha com Batman e aí pessoal tô ansioso para abrir esse carrinho dá até dó de tirar do pacotinho né que tá tão bonitinho no pacotinho vamos lá oi pessoal eu sou Batman que carrinho legal é muito bonito esse carrinho do Batman E aí Coringa volta aqui pessoal outro carrinho é esse da Mulher Maravilha Oi pessoal carrinho transparente nossa nossa que legal é um carrinho bem bacana gostei Nicão qual nota dos carrinhos que você dá nota 29 e qual carrinho agora que você quer que a gente abre Nicolas do Hulk do He-Man Nossa esse do He-Man é muito irado hein pessoal vamos lá abrir então esse é o Esqueleto junto com o He-Man né o He-Man pelos poderes de Gletson eu tenho uma força o He-Man muito legal esse carrinho nossa gostei bastante olha Nicola esse carrinho aqui se liga como que ele é lindo eu sou eu sou vilão e esse carrinho também é bem legal desse vilão esse é o Esqueleto oi pessoal galera a próxima dupla de carrinhos que nós vamos abrir é este do Hulk com o homem de ferro o nosso muito bonito e a versão dele nas laterais direita Nossa, ele está sorrindo, pessoal Que legal esse carrinho Nunca vi o Hulk sorrindo Vocês já viram, pessoal? Primeira vez Era um carrinho da Hot Wheels Mais uma vez ele sorrindo para vocês Deixa o like, pessoal E esse daqui é o carrinho do Homem de Ferro Ele está mais sério, né, pessoal? Ele está bem sério Vamos lá, então Começando abrindo esse carrinho da Pop Vou cortar aqui com a tesoura, amicão Que é mais fácil, né? É Porque daí você consegue fazer toda a decoração Depois Com a personagem Aí aqui essa parte Eu já consigo rasgar Como vocês já podem ver aqui, ó Já saiu o carrinho na lateral, pessoal Olha só que carrinho irado da Pop, pessoal Muito bonito, né? Olha as rodas Ficou perfeito O cabelinho em formato de plástico, né? Acho que é um plástico Está bem durinho Muito top Galera, agora a gente vai abrir esse do tronco Esse carrinho também super top E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pessoal, olha só que carrinho lindo do tronco Ele é bem em formato também de árvore As rodinhas bonitas, o cabelinho dele, roxo É um carrinho bem top Esses são os dois carrinhos do Bob Esponja E do Plankton Olha só que legal esse carrinho do Bob Esponja Que é uma versão de banheira A gente vai trazer essa coleção para vocês da Wacerverse Com mais carrinhos de outros personagens Então não esqueça de deixar o seu like E de se inscrever aqui no nosso canal, né Níquas? Aham Agora vem para a vida dele Não sei confiante Mas não se pode Porque está um pouco de coisa E basicamente Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei Galera, olha só que lindo esse carrinho do Bob Esponja Eu amei, Nicolas, olha isso Que da hora, cara Agora vem junto com esse do Bob Esponja Esse do Plankton, que é um vilão da série do Bob Esponja Muito legal, né, pessoal? A gente vai abrir a carne da Tartaruga Ninja e do White Adorno Então vamos aqui Tô bem, gente Galera, olha que legal esse Tartaruga Galera, olha só que legal esse carrinho do Tartaruga Ninja Esse daqui é o Michelangelo Muito top, né? Essa versão, então, da Wacerverse De 2024 Lançamento, então Neste mês aqui De junho Pessoal, junto com esse do Tartarugas Ninja Veio esse gladiador Plasteado Olha que carrinho top E hoje A gente vai brincar com essa pista super irada do Escorpião Lançamento da Hot Wheels Let Race Netflix Lembrando, pessoal, que todos os episódios estão sendo transmitidos lá pelo Netflix E tem essa pista super irada, hein? Olha só aqui a conexão dela Na cidade Hot Wheels E também a gente vai abrir esse novo carrinho Escorpedo Que é o lançamento da Color Shifters Que é os carrinhos que muda de cor Galera, bora então brincar com essa pista irada Pessoal, aqui na parte de trás já mostro aqui alguns modos de ataque Sendo um, dois, e tem esse terceiro Essa alavanca é onde solta o carrinho que passa aqui pela boca Pela pista do Escorpião, né? Eu acho que ele vai atacar aqui esse carrinho Mas bora aqui ver junto Brincando Pessoal, aqui então tem essa alavanca Que a gente vai apertar aqui Pra abrir a caixa No caso é só Olha só Logo no início aqui a gente já tem O manual dessa pista do Escorpião E aqui vem também alguns adesivos Então aqui já mostra como que a gente vai começar a montar Parte um, dois, três E os adesivos da pista Então aqui tem também o catálogo da Hot Wheels City, né? Então com todas as pistas Olha só, o T-Rex já tá aqui também, ó Aqui mostra a marca Hot Wheels Let's Race, Netflix Então a Hot Wheels City Aqui a Grande Garagem O T-Rex E a gente vai abrir então a pista Cadê o número dela, pessoal? Ué, não parece o número dela aqui Ah, o número aqui, ó Número 6 Essa daqui Essa daqui então é o catálogo da Hot Wheels City Com todos os vilões Com o T-Rex Bora lá Montar essa pista Aqui então é a base, né? Essa daqui é a base Nossa, ela parece ser bem fácil de montar, pessoal Vou puxar aqui, ó Bom, essa daqui é a base Já tem aqui todos os ganchos do escorpião Tem uma casinha aqui, ó Aqui eu acho que é a parte do rabinho dele Esse daqui é o acionador que vem junto Acho que é o acionador aqui E aqui é aonde tem a pista, né? Com a cabeça do escorpião Bom, vamos ver o manual Vamos ver qual que é a orientação Então aqui fala, então, tudo que eu mostrei pra vocês, né? As pecinhas A parte 2 Então aqui tem a numeração, né? 2, 3, 4, 5, 6 É aqui o número 1 Essa é o número 7 Então a primeira coisa que a gente vai fazer É conectar a cabeça do escorpião Conectar o acionador do escorpião aqui, né? Na pista dele e depois na cabeça Vamos lá? Então a primeira coisa que o Manuel pede É aqui, ó Primeira conexão, então Conforme o Manuel E aqui agora a gente vai conectar a cabeça dele, ó A cabeça dele é nesse buraquinho aqui Vamos ver se tem o número 1 Eu acho que não tem, não A gente conecta aqui, então, ó Beleza? Então a parte número 1 já está conectada Da pista do escorpião Agora vamos ver qual que é a parte número 2 A parte número 2 que eles pedem Eu acho que é a É a caldinha dele Que é o acionadorzinho aqui Que é essa daqui, pessoal, ó A gente vai conectar Acho que até no vídeo já dá pra ver, ó É aqui Vamos lá Será que precisa Fazer o clack Acho que foi, né? Pessoal, a alavanca Ela é por esse lado aqui Então tem que fazer isso Bom, já está pronto, então A nossa pista do escorpião E agora a gente vai testar Com um carrinho novo Galera, pra brincar, então, nessa pista do escorpião Então, a gente vai abrir esse carrinho aqui Do escorpedo Que é um dos brinquedos da Color Shifters Que muda de cor Então esse carrinho Ele vai mudar de cor Assim que ele tiver acesso Com água quente E depois com a água gelada Ele tem aqui essa mudança Ele tem 5 a 42 graus Ele depois ele vira aqui Pra 0 a 10 graus Ele vai mudando de cor Nossa, muito da hora, né? Eu gosto bastante dessas pistas Desses carrinhos Que vai alterando a cor Acho muito legal Vamos lá, então Olha só, pessoal Que carrinho irado é esse escorpedo E eu vou abrir aqui com vocês Esse é um dos carrinhos Que eu vou Pessoal, olha isso Ele é o filho do escorpião Dessa pista do escorpião É um carrinho totalmente metálico Isso daqui é tudo metal Olha o rabinho do escorpião Onde ele faz Ele pica Ai, meu Deus do céu Muito top, né? Nicolas, o que você achou desse carrinho? Nossa, eu gostei muito Eu vou até Ver uma corrida com ele Aqui Vamos testar ele na pista do escorpião, gente? Galera, agora a gente vai testar Esse carrinho do escorpião Nessa pista irada Pessoal, pra então ativar a pista do escorpião A gente vai ter que subir essa alavanca aqui Vamos lá no 3 Eu vou subir ela Galera, junto com essa pista super irada Vem esse carrinho Da polícia Olha só que carrinho top Na versão cor branco Vamos lá Abre ele Agora a gente vai fazer o teste Desse carrinho da polícia Olha só, pessoal Que carrinho lindo Pessoal, pra brincar então Com essa pista do escorpião A gente tem que vir com o carrinho aqui Até essa portinha A gente vai subir essa alavanca agora Vamos subir comigo O carrinho ele vai ficar aqui nas alturas Olha só como que fica a pista Ai, já tô com medo dessa pista A gente vai ter que passar pela boca Desse escorpião Será que a gente vai conseguir, pessoal? Vamos fazer o teste Em 3 1 2 3 Nossa, ele passou direto Caraca E olha só Nessa alavanca aqui Que a gente vai ativar agora O carrinho ele sai Direto Nossa, que irado A gente vai conectar agora Na nossa pista Na nossa cidade Hot Wheels Com outras pistas Eu sou bonita E eu tenho dois braços Que é uma pista E nós vamos brincar com vocês Com essa pista épica Lançamento da Hot Wheels It Essa pista do Gorila É uma das mais tops E também é da marca Hot Wheels Let Race Netflix Ela tá lá na série da Netflix E a gente vai abrir com vocês Logo aqui Atrás da caixa A gente já consegue ver Que é um posto de combustível E um dos desafios aqui É a gente tentar passar aqui Nessa pista do Gorila Tem que ser bem rápido Porque senão O Gorila Morde o carrinho Mas Vamos brincar Vamos entender aqui Junto Brincando Vou abrir então Essa caixa agora Com vocês Beleza Pessoal, olha só então, junto com essa pista vem aqui o manual junto com os adesivos. Vamos ver os adesivos aqui, aqui vem o manual de como montar a pista. Vocês sabiam que essa é uma das pistas mais vendidas da Hot Wheels City? Ele é um dos vilões que duela com o T-Rex na série da Netflix. A gente vai brincar aqui, vamos ver se ele é legal mesmo, né pessoal? Deixa eu puxar aqui. Esse aqui é o catálogo. Olha só, aqui aparecem todos os vilões. A cobra de 2024. Tem aquele jacaré. Nossa, que legal. Então o morcego. O macaco. Que é o gorila, né? A cobra. O dragão. O T-Rex. Então a gente vai montar aqui agora a pista número 7. Vamos lá. Essa daqui é a base. Aqui é a base que a gente falou, né? Aqui vem o lançador do carrinho. Aqui é uma das pontas. E aqui é a cabeça do gorila. Legal, né pessoal? Galera, já separei já as peças. E a primeira coisa que nós vamos fazer são os braços do gorila. E é bem fácil, pessoal. A gente vai ter que juntar as pecinhas aqui, ó. A com A. No caso B com B. Pra gente completar ela. Primeiro passo, então, é o A com A. B com B. E o E com E ali. Junto com o lançador. E o terceiro passo. É a gente conectar a cabeça do gorila. Depois disso, a gente vai conectar os braços. E conectar ali embaixo com essa pecinha laranja. Então tá bem fácil. Vamos ver se vai ser fácil, né pessoal? Bora tentar? Então, nas pistas da Hot Wheels. Os braços normalmente vem aqui, demarcado. O A aqui, ó. Letra A. A gente vai conectar com a letra A. Que tá aqui. Vamos lá, então. Conectando a primeira pecinha. Boa, já foi. Pra baixar o B com B, né? Aqui tá a letra B. A gente vai conectar com a letra B aqui embaixo. B com B. Beleza. Uma parte dos braços já estão conectadas. Agora a gente vai conectar a letra E. Que é essa letra aqui, ó. Então é essa parte da pecinha do braço que a gente conectou. Junto com o lançador. Esse lançador a gente vai conectar aqui agora. Beleza. Feito isso, pessoal. O próximo passo é a gente conectar aqui a cabeça do gorila. A gente vai colocar aqui, ó. Tem que forçar um pouquinho, né? Agora. Já está certinho. Conectado. Com sucesso. E a gente vai colocar agora os braços dele. Então aqui é a letra D. Nessa parte que eu vou conectar com a letra D. Conectei. Tem que forçar um pouco. E agora a gente vai conectar o outro braço. Conectado também. Essa parte é onde a gente vai conectar aqui a pecinha laranja. Essa daqui, ó. A gente coloca aqui. E está pronto a nossa pista do gorila. Vou mostrar para vocês como ficou. H-Rex. Mais um vilão chegou na cidade Hot Wheels. Meu Deus, quantos vilões. Olha só, pessoal. Quem chegou aqui? Eu sou o gorila. E eu tenho dois braços que é uma pista. Pessoal, olha só como o gorila ficou na nossa cidade Hot Wheels. Aqui está o dragão. O T-Rex, ele acabou de chegar. Aqui está outra vilã, que é uma cobra. Um grande morcego. E o T-Rex Chump. Meu Deus, quanto vilão T-Rex. Nossa, ele deu um arrotão de dois carrinhos. Amigão. Ele pendou, pessoal. Não fique bravo comigo, T-Rex. Estamos apenas brincando. Galera, olha só que irada essa pista do gorila. Agora o Nicolas vai fazer um teste com ela, né, Nico? Oi, pessoal. Eu sou o gorila, o novo vilão da Hot Wheels City. Pessoal, olha só essa pista do gorila. Será que a gente vai conseguir derrotá-lo, pessoal? Olha só que legal. Tem três formas de ataque. A gente vai colocar o carrinho aqui. Ele vai passar por essa pista e vai chegar até a boca do gorila. Se o carrinho for rápido, ele vai passar direto até chegar nessa outra parte laranja. Só que se ele for leito, o gorila vai engolir ele, pessoal. T-Rex! T-Rex! Precisamos da sua ajuda, meu amigo. Ei, T-Rex, qual que é a sua sugestão para derrotar esse gorila? A gente vai precisar atacar ele. O que você quer fazer? Ele vai mandar esse carrinho da polícia. Vamos lá, pessoal. Vamos tentar atacar ele. O T-Rex agora vai imitar esse carrinho aqui na cabeça do gorila. Será que vai dar certo, pessoal? Ele está ligando agora o super caminhão em formato de transporter. Nossa, pessoal. Eles são tão... Ah, agora eles são tão arroto. Boa, T-Rex! Ele conseguiu acertar o gorila, pessoal. O gorila está tonto. É agora que a gente vai fazer o grande ataque ao gorila. Será que a gente vai conseguir? T-Rex, estamos prontos! Podemos acionar a alavanca? Nossa, ficamos presos aqui, pessoal Um, dois, três Nossa, estamos muito lento É uma armadilha Oh, não Era uma armadilha T-Rex Precisamos de você Você soltou um pum Agora o bicho está bravo T-Rex está muito bravo Ele vai mandar outro carrinho para o ataque Ele já soltou o arroto Agora é a vez deles Vomitar o carrinho Mais um carrinho pronto, pessoal Vamos lá Mais um carrinho ficou preso, T-Rex Chegou a hora dele soltar a cauda dele para tentar salvar E pessoal, o T-Rex chamou os dois filhos dele para ajudar a derrotar o gorila Será que eles vão conseguir? Será que eles vão conseguir? O T-Rex já está pronto Vamos lá Ele já está pronto na cauda Ativando a cauda Outro filho do T-Rex O vermelho chegou Bora atacar a esturina Ele está muito bravo Ele está pronto Ele vai ligar agora E vocês dois, T-Rex Estão prontos para o ataque? Agora você vai ver, gorila No 3 Vamos lá, T-Rex Vamos lá, T-Rex Ele conseguiu salvar os amigos Graças ao T-Rex Vermelho Galera, aconteceu uma coisa muito estranha e perigosa Olha só em qual posto o Bob Esponja veio No posto de gasolina do vilão gorila Pessoal, ele está sem gasolina no barco dele Ele está abastecendo Será que ele vai conseguir sair desse posto? Se você acha que o Bob Esponja vai conseguir sair desse posto Deixe seu like e se inscreva aqui no nosso canal Vamos tentar, hein? Ai meu Deus Agora ele vai ter que sair pela pista de cima, pessoal Onde o T-Rex ficou preso Olha só onde o T-Rex ficou preso Meu Deus 3, pessoal 1, 2, 3 Galera, ele ficou preso dentro do posto de gasolina Meu Deus E agora para a gente tirar ele daqui, hein, pessoal Ele está super preso ali A gente vai precisar da ajuda do T-Rex de novo Ei, T-Rex Ei, T-Rex O Bob Esponja ficou preso dentro do posto de combustível do gorila Precisamos de você T-Rex está tentando virar o posto para vir tirar o Bob Esponja E aí, pessoal, ele está saindo E o Bob Esponja foi salvo com sucesso Muito obrigado, T-Rex Muito obrigado, T-Rex Pessoal, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o like A T-Rex A T-Rex É vocês deixarem o like em 3 segundos Até esses dois carrinhos do T-Rex Descer essa pista do T-Rex Vamos lá, T-Rex No T-Rex, pessoal Um Dois Três Conseguiram deixar o like, pessoal E se inscrever? Bora para o vídeo Galera, hoje eu vou postar uma corrida Um carrinho da Top A Edu Galera, qual dos dois carrinhos que vocês acham que vai ganhar? Para quem você está torcendo, T-Rex? Para quem ganha? Vamos lá, então Nícolas, como que vai funcionar? É no 3? No 3 Vamos lá, pessoal No 3, Nícolas Quem você vai torcer mesmo? Toco Um Dois Três Toco Quem ganhou, Toco? O Toco Parabéns, Toco 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 Agora O segundo desafio vai ser Na garagem do dragão Toco 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 E o Toco já está pronto Cadê a Pop, Nícolas? Está aqui A corrida A corrida, então, vai ser nessa pista perigosa do loop Pessoal, para quem que vocês vão torcer nessa segunda corrida? Para o tronco Ou para a Pop? Eles já estão preparados, vamos ver se a gente consegue ver aqueles de frente Olha só o tronco aqui Olha só a Pop ali E no 3, vocês vão ver eles passarem nesse loop perigoso, hein T-Rex? Ai meu Deus, o T-Rex está nervoso Vamos lá pessoal, no 3 1 Dois Três Cara, tivemos um problema na pista, mas agora O personagem do Star Wars vai confirmar se está tudo ok para a grande corrida Vamos lá Ele está aqui validando toda a pista Está liberada a pista, então, para a grande corrida E você, Tronco, está preparado? Sim E você, Pop, está preparada? Sim Vamos lá então, Nícolas No 3 2 3 E o Tronco ganhou a segunda partida Ele ligou aqui uma alta velocidade Galera, a próxima competição que o Tronco e a Pop vai participar é essa aqui com 5 personagens Então aqui a gente já tem 2 E nesse balde nós vamos aqui sortear quem vai participar junto com eles E o Nico que vai sortear Fecha o olho, Nícolas Bora lá, ele já escolheu o primeiro, já pode te colocar lá Que é a Mulher Maravilha Vamos lá para o segundo Fantasminha do Super Mario Vamos lá Que é o vilão, né pessoal Próximo E o Michelangelo do Tartarugas Ninjas Pessoal, no 3 a gente vai ver qual dos carrinhos é o mais rápido Será que vai ser o Michelangelo, Tronco, Fantasminha, Mulher Maravilha ou a Pop? Vamos lá Vamos lá, no 3 1, 2, 3 E o número 2 foi o grande campeão E o Tronco foi o grande campeão do campeonato de velocidade Parabéns Tronco Galera, o Morcego prendeu o Tronco e a Pop na pista do Morcego E agora, T-Rex, como que vai ser? Precisaremos salvar os dois nessa pista perigosa Pessoal, lembrando que o Morcego solta um gás muito tóxico Ei, T-Rex, qual vai ser o plano? Você também não sabe, amigão? Eu tive uma ideia E que tal a gente chamar o He-Man? Ah, T-Rex, agora não era de peidar He-Man Pelos poderes de Glekson Eu tenho a força He-Man E agora, galera, quem vai defender o Tronco e a Pop? He-Man Pelos poderes de Glekson Eu tenho a força Eu tenho a força He-Man E o He-Man salvou o Tronco e a Pop do vilão Morcego Obrigado, He-Man Obrigada, He-Man 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 H-Rex Agora, a corrida vai ser na pista do Gorila Meu Deus Olha só, pessoal O tamanho dessa pista Que a Pop e o Tronco Vai disputar agora a corrida O desafio Vamos lá No 3 Ei, Pop e Tronco Hoje nós temos uma missão para vocês dois Nós vamos precisar defender a ultimate garagem Mas, para isso, eu preciso que vocês façam a manutenção no carrinho de vocês Como vocês correram demais com o carrinho Vai precisar abastecer, lavar o carrinho e fazer a manutenção do motor E aqui na borracharia vocês podem também trocar o pneu Vamos lá? Bora! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Galera, chegou a grande hora do desafio. Será que a Poppy e o Tronco vai conseguir, Nico, derrotar o dragão? Eu acho que sim. Aí, pessoal, e vocês? Se eles conseguirem, vocês vão deixar muitos likes nesse vídeo, tá bom? Vamos lá, então. Você está preparado, Tronco? Sim. Mas é o Cristiano Ronaldo ou o Tronco? Você está preparado, Poppy? Sim. Agora, Poppy e o Tronco. Um. Dois. Três. Mas, galera, vamos dar mais uma chance para os dois? Porque o dragão é muito forte e muito feroz. Vamos lá, Poppy, de novo. Vamos lá, Tronco. Bora, Tronco. No três. O que eles conseguiram? Parabéns, Poppy. Galera, muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima. Derrubar a cobra. Parabéns, meu amigo. Galera, o desafio do like é vocês deixarem o like até os filhos do T-Rex derrubar esse dragão da Ultimate Garage. Vamos lá, no três, pessoal. Um, dois, três. Conseguiram deixar o like e se inscrever, galera? Galera, no vídeo de hoje nós vamos abrir com vocês o novo carrinho da Hot Wheels Let's Race, que é Ultimate T-Rex Transporter na versão cor vermelho. Como que é vermelho em inglês, Nicolás? É, na versão red, olha só pessoal, que carrinho irado, que é um dos parentes aqui do T-Rex, né, Nicolão? É, do T-Rex e do outro T-Rex. Galera, essa versão então ela tá disponível na cor vermelha e na cor azul, olha só esse carrinho na cor azul. Qual que você gostou mais, Nicolás? Ah, os dois eram muito bons pra mim. Então? É, legal. Então vamos abrir pro pessoal ver? Uhum. HW Screen Time Ultimate T-Rex Transporter, vamos lá. Vamos ver se eu vou abrir. Bem confiado, hein? Se eu já tá caindo, né? Agora, olha só em mãos. Os dois é quase igual, mas só muda a cor, né? Só muda a cor? Deixa eu mostrar pro pessoal. Olha só pessoal, que carrinho irado na cor vermelha. Esse é o Ultimate T-Rex Transporter, que é o caminhão transporter da Hot Wheels. Que vem pra 2024 com esse protagonista, é um dos carrinhos mais épicos pra colecionar, hein pessoal? O que vocês acharam? Então não esqueça de deixar aquele super like, né, Nicolás? Ah, T-Rex, você está arrotando. Galera, nós vamos mostrar pra vocês o novo filho do T-Rex. Ele soltou até um pum. Esse é o novo filho dele, Ultimate T-Rex Transporter na versão vermelho. E no vídeo de hoje, nós vamos brincar com ele e com o outro filho do T-Rex, o Azul. Nesse vídeo, a gente vai mostrar todos os perigos da cidade de Hot Wheels, né, T-Rex? Tomem muito cuidado, porque aqui na cidade de Hot Wheels tem muitos vilões, né, meu amigão? Gente, olha só esse morcego. Meu Deus, ele solta um gás bem tóxico na cidade. Hot Wheels. Olha só essa cobra, pessoal. Será que a gente vai conseguir mostrar pro T-Rex todas essas pistas? E lá atrás está aquele dinossauro muito bravo. O T-Rex Champ. Gente, olha só quem está aqui na garagem. O dragão, pessoal. Esse é um dos dragões mais bravos que já apareceu na cidade de Hot Wheels. Meu Deus. Ei, T-Rex. Ei, T-Rex, tive uma ideia. O que você acha do seu filho T-Rex King escolher um herói pra ir junto com ele na cidade de Hot Wheels? Boa ideia, né, amigão? Então, T-Rex, qual que é o seu super-herói favorito? Batman. Então vamos escolher o Batman. Então eu estou aqui. Bora passear na cidade de Hot Wheels. E você, T-Rex, qual que é o seu super-herói favorito? Bob Esponja? Mas ele não é super-herói. Eu também posso ser um super-herói. Mas eu tenho muito medo. Mas eu posso acompanhar o T-Rex King vermelho na cidade de Hot Wheels. Só que eu tenho muito medo do gorila. Vamos lá, T-Rex King. Galera, o T-Rex King vermelho já chegou na pista do morcego. Muito cuidado, meu amigo, que nessa pista esse morcego solta um gás muito tóxico. E agora a gente está indo lá na pista do gorila, abastecendo nossos carros. Vamos lá, pessoal. Ei, Bob Esponja, cadê você, meu amigo? Não deixa eu sozinho. Eu estou logo atrás de você, meu amigão. Vamos juntos. E me espere, meu carro está muito lento. Gente, onde que está o Batman Ultimax Azul? Será que eles estão vindo voando? A gente consegue voar também. Olha só que legal. Mas eu vou andando. Não me deixe aqui sozinho, que eu tenho muito medo dessa cidade de Hot Wheels com muitos vilões. Eu tenho muito medo desse gorila. Gente, está na hora da gente abastecer. Mas para a gente abastecer, vai ser necessário ligar a bomba de gasolina. Mas para ligar a bomba de gasolina, a gente vai ter que passar nessa pista do gorila. Será que a gente vai conseguir, pessoal? Passar nessa pista? Ai, meu Deus. Quem vai primeiro? Vamos fazer uma votação. O T-Rack Vermelho, quem você acha que deve ir primeiro? Bob Esponja? E você, Batman? Quem você acha que deve ir primeiro? O T-Rack Vermelho? E você, T-Rack em azul? Quem você acha que deve ir primeiro? O Bob Esponja? Ei, Bob Esponja. Eu acho que vai ter que ser você, amigão. Está preparado? Dá licença. Vou botar aqui e até lá. Pessoal, eu estou pronto. Torcem por mim. No três. Um, dois, três. Conseguimos! Conseguimos ganhar a bomba! Bora todos abastecer! Que sorte, Bob Esponja! Você foi muito sortudo. Vamos abastecer aqui no barco. Na versão da frente. Vem, abaste, mano. Perde o X. Faltou o T-Rack Vermelho. Cadê o T-Rack Vermelho, pessoal? Cadê o T-Rack Vermelho? Ele está perdido. Gente, ele foi procurar o Bob Esponja no posto de gasolina do Gorila. E agora? Será que ele vai tentar fazer a conexão de novo? Ele está procurando o Bob Esponja. Bob Esponja, cadê você? Boa, T-Rack Vermelho. Você conseguiu! Estou aqui, meu amigo. Vamos! Vamos que a gente precisa ir para a cidade de Hot Wheels. Ei, T-Rack Vermelho. Agora a gente vai na pista mais perigosa da Hot Wheels City. Que é a pista da cobra. Cobra! E a cobra já está ali em cima da pizza. Está preparada para ativar a magia da super pista da cobra slam. Gente, tem que tomar muito cuidado com essa pista porque essa cobra é muito perigosa. Como que a gente vai conseguir passar lá, T-Rack Vermelho? Tenha muita atenção, hein? Meu Deus! Hit-Rack, meu. Cuidado! Você vai precisar de uma roda. Vamos lá! Cuidado! Meu Deus! Olha só essa cobra, pessoal. Vamos ativar para o T-Rack Vermelho derrotar a cobra? No três. Um, dois, três. Boa, T-Rackinho. Você conseguiu derrotar a cobra. Parabéns, meu amigo. Agora todos os nossos amigos podem passar na pista da cobra. Ei, T-Rack, chegou a hora da competição. Qual dos dois carrinhos é o mais rápido? O vermelho ou o azul? Você não pode falar que você vai torcer para os dois? Então vamos lá, pessoal. Primeira corrida, então, do T-Rackinho vermelho contra o T-Rackinho azul. Vamos lá ver quem vai ganhar. No três, pessoal. Ah, T-Rack, você está rotando. Vamos lá. Um, dois, três. Gente, o T-Rackinho vermelho é o mais rápido. Agora é a hora do segundo desafio, T-Rackinho vermelho. Vamos lá? Que é na Ultimate Garage. Vocês vão postar uma corrida no terceiro andar nessa pista do loop. Vamos ver qual que é o carrinho mais rápido agora, né, pessoal? Né? Galera, mas antes de começar a corrida, o Bob Esponja vai conferir se a pista está tudo ok, né, Bob Esponja? Vamos lá? Tá tudo ok, pessoal. Bora para a corrida! Galera, se o T-Rackinho ganhar, ele vai ser o grande campeão da rodada de hoje, tá? Vamos lá. No três. Um, dois, três. O T-Rackinho vermelho foi o grande campeão. Parabéns! Até a próxima, pessoal. Não esqueça de deixar o like. Vamos nessa! T-Rackinho, a cidade de Hot Luz está cheia de vilões. Precisaremos de novos amigos. Olha só, pessoal. O T-Rackinho trouxe novos amigos da Wacerverse. Olha só esse carrinho do Bob Esponja. O Remem está aqui também pronto para nos ajudar. O Batman. E também o Hulk. Mas, pessoal, olha só quem está ali junto com o dragão. O esqueleto do Remem está ajudando o dragão, pessoal. Galera, o desafio do like de hoje é vocês tentarem deixar o like até o Remem derrubar o esqueleto desse dragão. No três, hein, galera. Um, dois, três. Conseguiram, galera? Deixar o like e se inscreveram? Dominamos a cidade de Hot Wheels. Junto com o dragão, a gente vai tomar toda essa garagem e toda a cidade de Hot Wheels para a gente. Ei, T-Racks, para de peidar. Vamos precisar da ajuda do Remem. Remem, precisamos derrotar primeiro aquele gorila. Vamos tentar agora, amigo. Mas o Baby Bowser está aqui. Preciso da sua ajuda. Vamos lá, pessoal. Remem. Ele voltou, pessoal. Mais uma tentativa. Remem. Pelos poderes de Gaston. E o gorila prendeu ele, pessoal. Meu Deus, ele está preso dentro do poço de combustível do gorila. Vamos precisar da ajuda do Hulk. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. Esse vai ser um desafio muito fácil. E hoje eu estou muito feliz. Tum, 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 tum. Muita pressa. Chegamos. Ele já ficou preso aqui. Vamos, Batman. É hora do ataque. Ei, Batman, você veio voando. Vamos. Boa, amigão. Então, você conseguiu ajudar o Hulk. E olha só o Thundercats aqui. O Remem. Eu vou aproveitar que a gasolina... Vou botar aqui um pouco de gasolina no meu carro. Gente, cadê o Batman? Vamos precisar de ajuda de mais um herói, pessoal. Porque o Remem está preso. Esse é um desafio para... O ar de ferro. Ele é super rápido. Ele já chegou para ajudar o Remem. Mas vamos precisar de mais uma ajuda. A Mulher Maravilha. Vamos, Mulher Maravilha. Meu Deus. Mais um ficou preso dentro da boca do gorila. Eles ficaram presos na minha armadilha. Uma armadilha planejada pelo Plankton. Vamos jogar muito choque lá. Pessoal, os vingões já pegaram todos os carrinhos do bem. Está junto com o Fantasminha e com o Bowser. Esse vai ser um desafio para o T-Rex. Não tenho medo do T-Rex. E T-Rex... Qual é o seu plano, T-Rex? Vai soltar uma rota agora? Vai sobrar para o Bob Esponja. Ei, Bob Esponja, você está preparado? Não, eu estou com muito medo. Mas o T-Rex, confia você e nós também. Você vai entrar agora no dispenser. Ai, meu Deus. Já vai direto. O T-Rex para de pegar. O Hulk... Já está preparado também junto com o Mãe de Ferro. E eles vão junto com o Bob Esponja. Boa, T-Rex! Chegou a hora do ataque. Está na hora de lançar. Boa, Bob Esponja! Ai, meu Deus. E agora o Bob Esponja ficou preso. O que será de nós? Meu Deus. O que? É a sua vez, Hulk? T-T-T-T-T-T-T-T! Ele está muito bravando aqui. O Hulk, tudo é você? Ele caiu aqui direto. Ele já está lá. E o Homem de Ferro está indo junto? Ei, dragão, se eu ganhar a corrida do esqueleto, você vai pedir para o gorila liberar todos os meus amigos, combinado? Ó, 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 você jamais vai ganhar no esqueleto, mas se você ganhar eu libero todos os carrinhos que estão presos com o gorila. É isso que nós vamos ver, pessoal, a corrida é no terceiro andar da super garagem, a Continente Garage, e eu já estou pronto, a gente vai passar nessa pista do looping, será que a gente vai conseguir, pessoal? Pessoal, eu estou preparado, jamais ele vai ganhar de mim. Os carrinhos já estão posicionados, pessoal, a corrida é no terceiro andar. Um carrinho da Hot Wheels aqui já está aqui preso, ele vai descer para ver se a pista está funcionando. Está funcionando perfeitamente, dragão, e é agora, é a hora da corrida. Pessoal, se o Tartaguga Ninjas ganhar o martelagem, vocês deixem lá aqui. Vamos lá, pessoal, no três, hein? Ele está na frente, vamos, martelagem! Pessoal, o carrinho do esqueleto ficou preso, os mecânicos não arrumaram o motor do carrinho dele, ele ficou preso. E ele está muito bravo com o Plankton. Plankton, você errou meu carrinho. E ele foi o grande campeão. Vamos lá, vamos, vamos, liberar meus amigos agora. Ei, gorila, libere todos os amigos do Tartaguga Ninja, do Michelangelo. Obrigado, pessoal, por assistir nosso vídeo. E até a próxima H-Rex Mais um vilão chegou na cidade Hot Wheels Meu Deus, quantos vilões Olha só pessoal Vamos lá Vocês vão torcer para quem? Para o Bob Esponja Ou para o Plankton No 3, hein pessoal 1, 2, 3 E o Bob Esponja foi o grande vencedor Bob Esponja foi o vencedor Da corrida número 1 de hoje Hoje a gente vai brincar na nossa cidade Hot Wheels Com o carrinho da Tartaruga Ninja E também do gladiador Olha só esse ursinho pessoal Tem a cobra Tem o poço de combustível Olha só aqui Tem o T-Rex lá atrás A Ultimate Garage E o grande T-Rex Ultimate T-Rex Transporter Hoje eu estou com o meu amigão Que é o T-Rex É T-Rex Hoje eu vou apresentar ele Ele fala Ele fala E fala Ele segue para lá Eu só vou pegar aqui pra dentro que ele falou Ele arrotou um pouquinho Também tem um monte de espaço pra colocar alguns tapinhos Aí quando a gente fazer assim, não precisa ficar assim pra ele abaixar Ele abaixa só assim Aí agora tem uma parte de corrida, galera E aí agora vai ter a hora de fazer algumas corridas com esses carrinhos Galera, uma das brincadeiras mais legais do T-Rex é a competição, né, Nicholas? E a gente vai começar a competição agora de T-Rex com os carrinhos novos da Raceverse Que é o Bob Esponja contra o Plankton Quem será que vai ganhar, pessoal? Vamos lá então já posicionar o carrinho Esse carrinho do Bob Esponja aqui é uma banheira, né, como se fosse um barco, eu acho Vamos lá, vocês vão torcer pra quem? Pro Bob Esponja ou pro Plankton? No três, hein, pessoal Um, dois, três E os dois E o Bob Esponja foi o grande vencedor TAN 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 Bob Esponja foi o vencedor da corrida número um de hoje O que vocês acharam, pessoal? TAN 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 Galera, a próxima corrida é do Michelangelo do Tatarugas Ninjas Que é também um dos lançamentos da Racerverse Vamos lá testar esses carrinhos E ele vai correr contra o Gladiador O Gladiador já está pronto, ele está bem focado E no 3 a gente vai fazer essa corrida Olha só que legal pessoal O carrinho quando ele perde, ele cai dentro do buraco E o mais rápido passa direto na cauda Vamos lá T-Rex, você está torcendo para quem? Tartaruga Ninja? E você Nicolas? Ah, eu estou para quem ganhar, pois é para a Tartaruga Ninja Vamos lá então no 3 1 2 3 E o Michelangelo ganhou E agora ele vai correr contra o Bob Esponja Pessoal, estou pronto Vamos para a corrida Calma Calma Bob Esponja Não é hora ainda da corrida Esse barco do Bob Esponja, vou te falar, viu pessoal Vamos lá, no 3 hein Nicolas Vamos lá pessoal E o Bob Esponja é o grande campeão de hoje Parabéns Bob Esponja, você foi campeão Galera, agora é a corrida mais épica da Hot Wheels Os filhos do T-Rex Esse aqui é na cor azul Como que é azul em inglês, Nicolas? Blue Então é na cor blue Vamos lá E o segundo filho do T-Rex É esse pessoal Esse raríssimo Bem-vindo O T-Rex vermelho Galera, vocês sabem qual que é a cor vermelha em inglês? Red É red Boa, Nicolas Vamos lá no 3 então pessoal Quem será que vai ser o campeão de hoje? T-Rex vermelho Ou T-Rex azul Vamos Nicolas, no 3 1 2 3 E o T-Rex vermelho é o grande campeão Galera, se você procura produtos da Hot Wheels para 2024 Essa garagem, ultimente garagem É um dos brinquedos mais épicos do lançamento desse ano Olha só, são quatro andares O quarto andar é o ataque aqui do dragão O terceiro andar é uma pista de limpa O segundo andar é onde acontece a maior tensão dos carrinhos E o posto de galamina, o lava rápido fica no primeiro andar Muito top essa garagem E o legal também é que tem várias conexões Vocês conseguem conectar com outras pistas E montar a cidade de Hot Wheels de vocês Aqui a gente já conectou com o T-Rex Que é um brinquedo do ano passado Mas é um dos brinquedos muito legais também Outro lançamento É essa cobra aqui, Slam Que vem aqui no formato de pizza Muito legal também O carrinho vai ali naquela parte azul E ele ataca, né? Tem três tipos de ataque à cobra Mais um lançamento de 2024 Que é essa pista do Lupin e do Morcego Que é um dos vilões aí da série da Netflix Muito legal também O carrinho tem duas, três opções também de ataque ao morcego Um dos lançamentos também para a cidade de Hot Wheels É esse super posto de combustível De energia para carros elétricos É uma também das opções legais aí Para vocês colocarem na cidade de vocês Galera, para 2024 Também temos esse super caminhão Em formato de transporter Ultimate T-Rex Transporter Olha só que legal É um super caminhão Em forma de T-Rex Que emite vários sons Tem o som do Pum Que ele soltou agora O som que ele liga O som que ele corre E o que eu achei mais interessante Nesse brinquedo Que ele também tem várias opções Vocês conseguem organizar carrinhos Então são seis carrinhos Que vocês podem colocar no transporte Aqui na direita E seis na esquerda E também o T-Rex Ele fica em pé Vou mostrar para vocês Como que ele é em pé Esse é o formato do T-Rex Em pé Ele vem com essa super cauda Que é onde acontece Aqui a competição Então além de guardar Os carrinhos A gente consegue brincar Também aqui de competição Com duas Duas pistas aqui Para a corrida Aqui nessa parte Aqui de trás Da cabeça do T-Rex É onde a gente coloca Os carrinhos Para ele vomitar Ele vomita Então aqui pela boca Esses carrinhos Outra parte interessante É que ele solta Pum pessoal Olha só Nesse botãozinho Clicando nele Ele vai soltar Um super pum E vai fazer O cocô dos carrinhos Olha Ele fez o cocô Então desses dois carrinhos Então é um brinquedo Com muitas utilidades E ele vem aí Como um dos brinquedos Destaques Da Hot Wheels Netflix E aí